Agora pessoal, é o seguinte, eu quero apresentar para vocês aqui esse site ptwebqc.org.balanceiphp Ele é um site de balanceamento de equação química Normalmente, depois que eu explico todo o conteúdo em sala de aula e vou trabalhar a revisão com os meus alunos, aí eu apresento para eles Mas como os meus alunos assistem os meus vídeos, eles já conhecem esse site O que esse site faz? Ele faz o balanceamento químico da equação Ele já dá o resultado final do balanceamento Reforço, usar esse site você só acha a resposta correta Ele não mostra como é que você faz Então, depois que você aprendeu a fazer o balanceamento Você está aí com uma lista de exercícios, você quer saber se deu certo Se o seu balanceamento... Você vai no site e usa o site Vamos lá, eu vou pegar aqui o site para vocês, dar uma olhada Deixa eu sair daqui Nós vamos ali no site Então, esse aqui é o site Então, como é que é o uso desse site? Você vem aqui, você copia a equação que você quer balancear Dá um CTRL C Você vai lá no site e dá um CTRL V e cola Colou! Você clica aqui em balancei Pronto! Aqui ele já vai te dar a equação balanceada O resultado final da equação Então, o balanceamento dessa equação é 2AL, 3BAL, AL2 Esse site não é meu, ele é um site da internet Ele é um desenvolvedor da internet Não sei quem é o proprietário dele Mas é excelente, é maravilhoso E aqui também ele traz a massa molecular Ele faz os cálculos de quantos mols, qual é a massa Ele tem bastante informação Balanceou? Está aqui, perfeito Vamos fazer de novo Você vem aqui A equação já deve estar digitada Pode ser do Word ou do PowerPoint Tanto faz Você copia essa equação Você dá um CTRL C para copiar Vai lá no site Vamos apagar aqui a outra pesquisa E você cola a nova pesquisa Está ali E você vai pedir para balancear Pronto! Ele já dá a equação pronta, balanceada Lembrando O que eu ensinei é o passo a passo Você entender aonde você achou cada uma das coisas Mas professor, você fala assim Ah, eu já sei Eu só quero fazer um trabalho Eu estou aqui atarefado O tempo está pouco Eu quero entregar um trabalho rápido Eu quero fazer, sabe? Eu estou aqui estudando Não sei se está certo Como é que eu sei se está certo? Estudando para uma prova Usa o site Peço desculpa aí aos professores Os colegas Que às vezes pode achar ruim Eu ter dado essa dica Mas às vezes nós temos que simplificar Para os nossos alunos Se o meu aluno está estudando em casa Ele faz o balanceamento Não entendeu O que ele fizer Ele vai deixar Então Se ele entender Que a resposta está errada Ele vai tentar É claro que tem uns que não vão Mas quem quer Vai tentar Quem quer Vai ficar tentando Até achar a resposta Que o site deu No meu caso Eu tenho meu WhatsApp Os alunos me ligam Eu tenho meu Facebook Só manda a resposta Eu tenho meu YouTube Eu tenho meu site Eles entram em contato Quando eles não entendem O resultado Não bateu com o do site Aí eu dou uma ajuda Ou então a gente deixa para a aula Mais uma vez A última Vou copiar aqui a equação Selecionei a equação Você pode vir aqui Não tem problema Você vem aqui Copiar Vai lá no site Apaga a pesquisa Que já fizemos Você cola A nova pesquisa Você cola A nova Você vem aqui E balancei Ok? Olha só K Balanceamento aqui 3 E aqui 3 Pronto Balanceamento final Depois eu vou pegar Essas 3 equações E vou fazer elas E envio para vocês O passo a passo Espero que tenha servido Para vocês Dá uma curtida Compartilha nos grupos Boa sorte nos estudos Pessoal Vamos lá Vamos lá Vamos lá